Música Nossa equipe conversou esta manhã com um especialista sobre o caso da mulher que foi agredida pelos policiais na madrugada de domingo dentro de casa em Lages Ele afirmou que os policiais desrespeitaram a constituição federal Ao assistir o vídeo, o presidente da comissão de direitos humanos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil Afirma que os policiais não cometeram apenas um erro, e sim vários Entre eles, invasão de domicílio e bater na mãe com o filho presente Os policiais aqui se precipitaram, e eles devem ser julgados pelo órgão competente e serem punidos Além do mais, perto de criança, essas crianças vão sofrer danos psicológicos Vendo a situação dos pais apanhando de policiais Certamente essas crianças vão ter medo de policiais pelo resto da vida Além disso, o especialista diz que independente do que a mulher ou uma das outras pessoas que aparecem no vídeo Tenham falado ou feito contra os policiais A conduta deles foi totalmente inadequada, segundo a constituição federal O que os policiais não poderiam fazer é adentrar na residência das pessoas para exigir o documento Imagine se todas as abordagens policiais fossem feitas dessa maneira Quando o cidadão sem documento na rua, ele corre na casa do cidadão para buscar os documentos A polícia militar informou que uma sindicância foi aberta para investigar o caso Os policiais que aparecem no vídeo continuarão trabalhando normalmente até o término das investigações Se for porventura comprovado que foi algo incomum, que os policiais excederam Eles têm aqui, nós temos nosso regulamento aqui com algumas penalidades que podem ser aplicadas a eles E se realmente for comprovado que houve excesso, ele será punido